Um menino paraguaio de seis anos deu um susto na família numa praia em Florianópolis. A criança caiu do segundo andar de uma casa e ficou presa numa grade de ferro. Os bombeiros foram chamados pouco depois do meio-dia. Um menino de seis anos caiu de uma laje do segundo andar em cima de uma grade. Uma ponta de ferro perfurou a coxa direita do garoto. O pai foi chamado às pressas. Fiquei traumado e não sei o que vai fazer aí. O menino estava sob os cuidados de uma babá. Os bombeiros tiveram que usar uma ferramenta hidráulica para cortar as barras de ferro e liberar a criança. Jonathan foi levado de helicóptero para o hospital. O menino passou por uma cirurgia no fim da tarde para a retirada de um pedaço de ferro que ficou preso na perna. Segundo os médicos, o quadro de saúde do garoto é estável e ele está fora de perigo. Leandro veio do Paraguai com a mulher e dois filhos para trabalhar como ambulante nas praias durante o verão. Depois do susto, a família vai esperar pela recuperação do filho para decidir quando volta para casa. O importante é que ele fique bem, fique tudo certo, tranquilo.